Então, estamos na história quarenta e um. Aí estou. Ainda bem, uma história curtinha, né? Ok. Quarenta e um. O Zen de Joshu. Joshu começou o estudo do Zen quando tinha sessenta anos e continuou até os oitenta, quando realizou o Zen. Ele ensinou da idade de oitenta até os cento e vinte anos. Um estudante certa vez lhe perguntou, se não tenho nada em minha mente, o que devo fazer? Joshu respondeu, jogue-o fora. Mas se não tenho nada, como posso jogar lá fora? Continuou o interlocutor. Bem, disse Joshu, então faça o... O que que entenderam? O que que entenderam? Eu não vou nem poder arriscar, porque não consigo... Não, mas pode soltar a imaginação. Gente, tem alguma impressão? Não. É. É. Isso. É. É isso? Exatamente. Muito bem. Muito bem. E sim, os professores, especialmente nessas histórias em tradicionais, estão sempre falando em paradoxos, aparentemente se contradizendo o tempo todo. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Eu sei que, né, eu acho que num dos livros, estou falando sobre o Maisumi Roshi, que iniciou o Zen Center de Los Angeles, nos Estados Unidos. Um mundo japonês, que morou nos Estados Unidos e iniciou um centro de prática, que expandiu, cresceu, ficou bastante conhecido. E, meio que esqueci o que eu ia falar. Mas essa questão de... Era sobre a contradição, a senhora falava sobre as contradições. Isso. E aí a senhora foi para... Obrigada, agora lembrei. Aí um dos alunos, um dos atendentes, né, então, que ficava com ele muitas vezes, até durante palestras ou atendimentos de um membro da comunidade. Não atendimento, mas recepção, visita, de um membro da comunidade. Aí, por exemplo, um visitante perguntou para ele se ele acreditava em Deus. E ele falou, sim, acredito. Aí, mais um pouco, no mesmo dia, vê um outro membro da comunidade, Lega, né, né, o senhor acredita em Deus? Não. E... Aí o atendente já está... Tá... O que está acontecendo aí? Aí, mas juntou a coragem, foi lá e perguntou, mestre, não entendi. Por que que o senhor falou, sim, uma hora e não outra hora? Aí ele respondeu, eu dei a resposta que cada um precisava ouvir. Tá? Porque, acima de tudo, nossa prática... É da compaixão. Tá? Então, de estar procurando dar aquilo que aquela pessoa realmente precisa. Mas pode não ser o que ela acha que precisa. E por isso que, às vezes, o outro fica com raiva da gente, né? Porque nem sempre estamos dando o que a pessoa acha que precisa. Mas é nisso também, né? Este... Aparente contradicção, né? Ele está com o aluno, ele está com o aluno avançado, né? Porque, raramente, vai ser o iniciante zero quilômetro que vai entrar nas histórias zen, né? Então, se não tenho nada em minha mente, o que devo fazer? Parte da nossa prática é de aprender a fazer não fazendo. Então, de estar sempre fazendo o mínimo possível. Isso vem do taoísmo. Isso vem... É do budismo, né? Mas a maneira de expressar vem... Meio que sinto a influência do taoísmo. E todo o conceito do taoísmo, por exemplo, pode se descrever na ideia de conseguir mudar o caminho de um rio movimentando uma única pedra. E a pessoa que realmente consegue olhar e identificar essa pedra vai aqui. E se dá o tempo quando se volta, sim, o rio não foi mais por aí. Mas, putz, eu estava indo para lá. Tá? Movimentando um único pedra. Então, esse conceito a gente procura levar para todos os aspectos da nossa prática do zen. Tá? Então, parte da coisa de... se não tem nada em minha mente que devo fazer, por que tem que fazer alguma coisa? Né? Seria o jogar fora aquela ideia de que ele teria que fazer alguma coisa? Isso. Isso. Jogar fora esses conceitos. porque o simples fato que ele estava perguntando era que porque ele estava colocando uma coisa na cabeça. Né? Então, o mestre já estava pegando o aluno na própria contradição. Por quê? Se eu não tenho nada na minha cabeça, como é que eu estou criando perguntas? Não é? E tem um lado que não. Aí ele está vindo com uma pergunta abstrata. Que basicamente não tem nada a ver com a prática. Né? Porque a prática é simplesmente ah, não estou com nada na minha mente. Que legal. Então, fica com isso. Ah, estou com pensamento na minha mente. Tá, legal. Fico com isso. Mas eu fico centrada na minha respiração. Fico no meu eixo. Então, nem vou correndo atrás dos pensamentos. E nem vou fazendo festa porque eu estou com a mente quieta. não é? Então, então, isso aí, mas se não tenho nada, como posso jogar, jogá-lo fora? Bem, então faça. Né? Né? E meio... essa parte eu já não consegui o primeiro, essa já não... Não consegui. É muito. Isso, né? Mas, ele está, literalmente, porque novamente, ao fazer a pergunta, ela está criando coisa na sua mente. Ela está criando uma documentação na sua mente. sim. Podemos dizer de uma maneira mais gentil e dizer cala a boca. Pare com isso. Porque aí, por cima, está com pergunta abstrata. que não leva a nada. Entendeu? Muitas vezes, numa hora dessas, ele vai mandar, pega a vassoura e vai lá varrer o pátio. Né? É. A primeira impressão parece que o professor está desqualificando a pergunta. não, ela está dando uma resposta muito clara. Do jeito zen. Porque, realmente, tem perguntas que, ah, eu vou me envolver para tentar explicar isso. Ah, não. Entendeu? Às vezes, chegam perguntas assim. Não existe pergunta idiota. então, é importante sempre colocar a sua pergunta. Mas, também, não se assuste, não se ofende, se a resposta vem diferente. Entendeu? ajudou? Fez algum sentido? Fez. Para mim, fez. Entendeu? e como que vocês podem aplicar isso nas suas vidas? Uma coisa que a senhora falou mais no começo, que eu me penso assim, que aquilo que vem, eu tenho que reconhecer, mais ou menos, assim, se eu não sei agora como explicar, mas é apenas aceitar alguma coisa que vem e depois, sei lá, desapegar, por exemplo, não sei se é, eu não sei explicar, eu não tenho profundidade, assim, mas como ele, como aquele, nesse texto, Zem, que ele ficou querendo tirar coisa de onde era só para ele viver aquilo, aquilo é e pronto, não fica... Tem muitas coisas, muitos pensamentos que vem, a gente começa a dar um valor, uma importância, e realmente começamos a deixar os pensamentos, estar controlando as nossas emoções e controlando as nossas vidas. só que pensamento é só pensamento, não é? Um dos mestres japoneses, eu acho que Uchiama, chama os pensamentos de secreções mentais, então, ele coloca no mesmo nível das secreções biliares do fígado, entendão? Então, simplesmente, é o que é produzido por aquele órgão. A mente produz pensamentos, mas eu não sou os meus pensamentos. É a minha mente que cria esses pensamentos, ela cria praticamente livre da minha vontade, não é? Bom, aparece o pensamento da cabeça. E, às vezes, aparece pensamentos absurdos. Não é? Então, fica, eu vou dar corda para que tipos de pensamentos? Eu vou cultivar que tipo de pensamentos. E outros, eu nem vou discutir, não vou nem brigar, não vou reprimir, eu simplesmente não vou dar bola. Tem pensamentos que eu vou tratar como, desculpa, eu vou tratar como aquela pedinte da rua que, infelizmente, eu estou abusando, porque eu já dei a semana seguinte e está lá de novo, a semana seguinte, ah, não. Eu não sou casa de caridade, eu procuro ajudar, sim, mas não. Então, e a mesma coisa para pensamentos. Tem pensamentos que não, não vou cultivar, vou deixar lá abandonado. E, por mais que fique lá buzinando, querendo me incomodar, não, não preciso da corda, não preciso me envolver. Então, esse chamado defusão, desidentificar os nossos pensamentos, esse é um dos passos mais importantes que podemos tomar na nossa prática. É de perceber que eu sou eu, né, e ir descobrindo a minha essência, a minha mente produz pensamentos, mas eu, da minha essência observadora, eu posso escolher os pensamentos que eu vou cultivar. faz sentido? Faz sentido, mas eu fiquei pensando uma coisa. Primeiro, eu fiquei pensando, e aí, se existiria algum pensamento que eu deveria dar valor, por exemplo, na verdade, porque eu não sei se eu não sei se deu para entender, assim, algum dos meus pensamentos eu deveria confiar nele, eu não sei, se eu não confiar num pensamento, dependendo do que, por exemplo, se eu tenho que tomar uma decisão, eu vou tirar do meu próprio pensamento uma decisão. Então, vão ter pensamentos que eu vou tomar como certos, né? Aí que entra de que forma vamos usar a mente, qual é a função verdadeira da mente, tá? Então, para tomar uma decisão, você tem que levantar os argumentos a favor, os argumentos contra, as consequências, os resultados, as necessidades, né? Tem toda uma série de fatores que precisam ser considerados, certo? No ideal, em lugar de ficar só isso rolando dentro da cabeça, bota no papel e chegue na sua conclusão. Aí, aqueles pensamentos do tipo, mas como que ele teve a coragem de falar comigo daquele jeito semana passada? é isso, eu não admito, mas ele vai ver porque, não, 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 a próxima vez que eu vejo vai ver porque eu vou falar assim, 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 eu já estou construindo história, eu estou remoendo uma história, e isso não é bom uso da mente. Eu acho que eu entendi, se eu tenho uma questão nesse momento para resolver e eu me focar nessa questão só nas coisas que são desse momento, eu consigo ter uma perspectiva correta, digamos, como a senhora disse, é, mas isso aqui é aquela vez, tal coisa, não, opa, aí eu já saí daquele foco, da perspectiva daquele momento só, né, Adair? Exatamente, e às vezes, às vezes, esse de fora do aqui agora, então, naquela de, eu tinha uma aluna que, quando ela começou a prática, quando o filho saía e atrasava de voltar da escola de noite, ela estava entrando em estéreos, não, porque ele vai ter um acidente, porque não, porque ele não chega, né? Então, ela estava simplesmente no outro lado da cidade, tentando achar o filho, acompanhar o filho para ver se ele estava bem. Isso também não funciona. não é? Então, quer dizer, ele está fora do aqui e agora, não é? O aqui é aqui. Não é com o filho que, ah, está terminando a aula, então, será que já terminou, será que está atrasado, será que, não é? Então, e, realmente, quando se começa a olhar quantos de nossos pensamentos não têm utilidade nenhuma. Então, vamos aprendendo a não dar corda, não cultivá-los. Mais alguma pergunta, rápido, comentário, partilha? Como que estão? Está tudo bem? Eu tive uma experiência, assim, em relação a essa dos pensamentos. eu tenho alguns problemas, eu tomo medicação, e eu vivia sempre nessa corrente de pensamentos ansiosos, o tempo todo, o tempo todo. Há pouco tempo eu li um livro do Shinryu Suzuki, e eu percebi com aquilo que se eu focar minha mente só no que eu estou fazendo, eu estou se eu focar minha mente em todas as outras coisas que ela quer que eu foque, eu estou perdido. Então, tem um tempo assim que eu tenho focado toda a minha atenção no que eu estou fazendo no momento. E eu percebo que, dessa maneira, os próprios pensamentos ansiosos que antes estavam sempre gotejando na cabeça, eles não aparecem. Isso, eles vão se acalmando. agora, ao mesmo tempo, fica atento porque pode ser conveniente também terapia, psicanálise, não é? Então, alguém com quem está verificando e cuidando de o que estava por trás de estar tendo tantos pensamentos ansiosos, tá? Porque, senão, você pode, como? Eu faço terapia, eu tenho acompanhamento. Ok, tá? Porque, só na base de remédios, não é o suficiente, né? É, realmente, terapia verbal que é muito importante, desde que você sente que encaixou, que está com a pessoa com quem você se identifica e com quem você sente que está resolvendo coisas, tá? Eu vejo de duas maneiras, assim, tem a terapia, que é o jogo que eu falo, isso me ajuda muito, e a observação da minha própria mente também ajuda muito. Sim, 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 tá? Mas, então, por exemplo, de todos os meus alunos, especialmente monásticos, eu incentivo eles a fazer algum tipo de trabalho pessoal, de psicanálise, eu sou psicanalista, né? Então, eu já trabalho com isso também, né? Mas, nem com psicólogo, com alguém que realmente está dando esse crescimento, tá? Porque tem coisas que a espiritualidade resolve nas nossas vidas, mas a gente não resolve os nossos traumas do passado, né? E, dificilmente, um psicoterapia, um psicanálise, não tem a função de resolver as questões transcendentais. Qual é o significado da minha vida? às vezes, tenta abordar, tá? Mas, não. A própria estrutura da psicologia não vai conseguir dar uma resposta completa. É aí que entra, para uns, é religião mesmo, para outros, é transcendência, né? mas, parabéns, então, continue. Tá bom? Ok? Outro comentário? Partilha? Tá bom? Então, vamos juntar as mãos, palma com palma. que os méritos e nossa prática se estendam a todos universalmente, e especialmente para aqueles afetados pela crise atual de saúde, e afetados pela crise das economias mundiais, para que juntos realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos, cuidem-se bem, e até a próxima vez. Tomei, 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 Obrigado.